Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, vamos lá. Então, aproveitando esse momento de digressão vata, que a gente já está aqui vateado, eu vou falar de um tema rapidinho, atenção, essa informação é preciosa, que é só com uma curiosidade. Ok? Vocês não vão usar isso de uma maneira muito pragmática, mas isso é uma informação que eu estou, em um certo grau, devendo já há algum tempo, eu estou preparando um novo módulo de psicologia fética. Então, vamos lá. Não vai ser no verão, não, né? Porque o verão não tem condição de ficar preciosa. A gente faz no opaquilagem. A gente já fez no opaquilagem. Então, vamos lá. A relação do divata, pita e cafa com os graxas. Nossa, como é que eu estou agora a relação do divata, pita e cafa com os graxas? Vai, taca mais coisas. Normalmente, mal traduzido como planetas. Oba! Graças. Graças. Vamos botar um planeta entre elas. Tem a ver também com as iniciações já? Ainda não. Vai ter sonho. Vai ter sonho. Melhor traduzido como os possuidores. De demônios? De demônios? Como assim? Possuidores. Caesars. Ela está vendo muito as iniciações afetivas. Mas grahas é aquele que vem e te pega, te sequestra. Muito melhor fazer assim. Caramba, de planeta para possuidores. Mas ele é para o espírito já? Vamos ver. Calma aí, calma que fica. Calma, calma. Que a informação bateu forte. Que a informação bateu forte. A planeta te possui dois. O planeta te possui dois. Olha só. Graha. Graha significa aquilo que vem e te pega. Mas não é planeta. Ele também é aquilo que vem e te pega. Calma, respira Deixa eu falar Então vamos É de outros É o de outros É aquela mesma Então Vata Principalmente Com Saturno Saturno Mercúrio Ah não Não está dando nada E Agora que vai ser a parte mais legal de todas Rahu Rahu que é o mal, não é isso? Não é o mal Quando você está com o Rahu, você não está vendo É o mal, tem uma capeta Diabo É esse e o Keto Como é que escreve de favor Rahu R-A-H-O Essa não flutou hoje não É Tá Isso daqui é só um highlight dos próximos Não, deixa eu me falar o que é para escrever É, eu só vou prestar atenção Porque você quer ver Hoje você viu o próximo Eu fico só olhando O que é Rahu? Eu estou gravando Rahu e o Rahu O que é Rahu? Rahu Rahu por enquanto é Rahu Rahu eu já sei O que é Rahu? Rahu Só para eu saber Você vai falar sobre cada um dos planetas? Vou falar um pouquinho Só pode deixar espaço É, Pita é O Sol É, Marte Marte e Keto Que nem já era Keto 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 Sério, Tiago, agora eu me perdi completamente Não se preocupe Eu falei, eu avisei que era uma digressão Que era uma coisa sensata Kafa é a Lua Eu estou só olhando Kafa é Vênus Segura o bato aí Vamos lá Lua é Vênus Claro E Júpiter Não Até que não Esse daí eu ainda conheço Por quê? Achei que vinha Tá? Urano e Netuno A princípio não estão aqui Não tem Mas fica o Rahu e o Rahu Ah, Rahu e o Rahu e o Rahu e o Rahu são planetas São Não é isso Não 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 Eu acho que não também Mas é mais composto Planetas Eu acho que é mais composto São grahas São grahas Tá? Tá mais composto Do que os planetas Eu acho Tá? Então agora vamos começar a portuguesar isso Quem conhece a astrologia ocidental A cabeça do dragão era Rahu E a cauda do dragão é Keto Ok? Essa cabeça do dragão e a cauda do dragão São momentos onde a órbita da lua A órbita da terra E a órbita do sol Geram eclipses O Keto é o rabo O Keto é o rabo Ok? Fala de lua É o eclipses lunar e o eclipses solar E é o dragão de verdade? Não Isso na nossa astrologia Eles são vistos como Dois pontos que sempre ficam Antagônicos no mapa E é o lugar para onde eles apontam É mais importante do que exatamente Onde está esse planeta E forma uma seta no teu nome Tá? Isso dentro da astrologia Convencional Ok? Que são vistos como a cabeça do dragão E a cauda do dragão Bom A ideia aqui é o seguinte Graha Como foi dito no início É algo que tem a capacidade De capturar o nosso sistema mental Certo? Como a gente viu no outro módulo De psicologia védica aí Do sexualidade, mente e espiritualidade Existem Digamos assim Padrões de pensamentos cósmicos Que vêm através do universo Eles são repetidos por antenas repetitadoras Repetidoras Os grahas E essas frequências Podem atuar mais Sobre as nossas mentes Ou não Ok? Então dentro da psicologia védica A gente não pensa tanto livremente Assim A gente está sempre influenciado Por vibrações cósmicas Da mesma forma De quando está mais sol A gente quer mais ir para a praia Quando está chovendo mais A gente quer ficar mais debaixo do cobertor Quando está com mais lua cheia A gente quer sair na rua Quando está lua nova A gente quer Tendencialmente ficar em casa Certo? Só que quando o Marte Está mais expoente Acontece uma coisa Quando o Mercúrio Está mais expoente Acontece uma coisa Só que a gente não está tão acostumado A observar a ENES De uma forma tão clara Como a lua O sol E Vênus São os três que a gente consegue ver A olho nu De uma forma mais consistente Ok? Mas assim Nesse momento O que a gente quer É Fazer uma breve Apresentação Do que é a tipologia Em termos Dos grahas Da mesma forma Como a gente vai fazer Uma tipologia Em termos de Vata-Pitticaf É É interessante Para a gente deixar Vata-Pitticaf Num bloco Menos Assim Uniforme Tá? Então Se uma pessoa De Constituição De Vata Com mais influência De Saturno Ela tem uma característica Mais seca Mais fria E mais Com instabilidade De Prano Por exemplo Uma pessoa De Constituição Pitta Que é mais de Sol Ele tem uma capacidade Maior De combustão De transformação De digestão Do que uma pessoa De Constituição Pitta Mais de Marte Que é mais Guerreira Mais Disputante E tal Uma pessoa De Constituição Cafa Que é mais De Lua É uma pessoa Que tem Uma grande propensão A ter Inchaços E também De uma coisa Mais fria E tem uma Grande propensão A ter demas E flutuações Emocionais Muito fortes Uma pessoa De Constituição Pode ser metade Metadinha? Eu tenho inchaço Mas não tenho flutuação Uma pessoa De Constituição Mais Cafa Isso vai ter Um milhão De coisas Atuando junto Uma pessoa De Constituição Mais Cafa De Júpiter É uma pessoa De Constituição Mais pesada Mais lenta Que não está variando Tanto É mais devagar Mas quando é que você vê? Cela de Lua De Vênus Ou de Júpiter? Isso a gente vê É o mapa Astrológico Da pessoa Vênus É mais relacionado A Aspectos De sedução Em um certo grau De Sexualidade Tem muita Volúpia sexual Assim Vênus Tá? Então assim Vamos lá Rapidamente Isso é só Uma curiosidade Mas é uma curiosidade Super válida Ok? Então se quiser Descansar Nas anotações Não sei o que A gente não vai usar Isso em nada De pústria Isso é só Para dar uma relaxada No sistema O Saturno Ele governa Principalmente A quantidade De longevidade E a capacidade Da gente lidar Com os processos De doença Mãe Saturno Não, essa parte daqui Eu vou passar Depois você vê Pega o livro Para ler Isso daqui Não é estudo Isso daqui É curiosidade Se não Vai ser É muita informação O Vata Ele tem uma capacidade Muito grande De estar presente No colo Mas as pessoas De constituição Mais Saturno Tem muitas doenças De artrite De articulação É mesmo Tá E ele faz com que Tenham as doenças Muito severas Ok O Orahú Ele é uma coisa Mais sutil E ele provoca Doenças Num termo mais mental De ansiedade Agitação Síndrome de perseguição Isso é o Orahú Tá Então ele tem Uma capacidade Muito grande De fazer Confusões mentais É A pessoa perder De alguma forma A capacidade De ter a cabeça Funcionando Tá E Doenças muito repentinas Muito que veio do nada Assim Você não entende Como é que O negócio apareceu Mercúrio Ele é Um planeta Muito Mutável Muito instável E também Que gosta muito Assim De uma certa hora Aparecer e fazer Muita coisa Ele está muito Relacionado A comunicação E ele está Muito normalmente Associado A questões De disfunção De comunicação Prioritariamente Num sentido De fala Mas comunicação No corpo inteiro Então tipo Você está perdendo A capacidade De mover direito O teu dedo Isso em algum grau É Mercúrio também Deixa eu fazer uma pergunta Mas a pessoa Vata O Vata Ele só está Ou em Saturno Ou Mercúrio Todo mundo Tem todos os planetas No mal Pode esperar Tá bom Ok Então por que você Botou isso Vata Saturno É para a cabeça Porque na astrologia Védica E na nossa astrologia Também Alguns planetas Podem estar Mais atuantes Ou menos atuantes Ok Certo Então dei só Uma passeada rápida Sobre Saturno Rahu E Mercúrio Tá Agora vamos sobre O Sol Marte e Queto O Sol Ele é Principalmente Governante Do aspecto Do calor E da luz Ele é O que faz Com que as pessoas Tenham uma forte capacidade De estiva E uma forte capacidade Visual Tem o aspecto De vitalidade De entusiasmo Assim De ter determinação Para fazer as coisas E O aspecto De querer aparecer De querer se Sobrepujar Certo Então aquela O leão Por exemplo O leonino Certo Então Ele tem Mas normalmente Ele tem problemas De excessos Ele acha que pode comer tudo Ele acha que pode fazer tudo E no excesso Do que ele faz Ele não se ferra Tá Uma pessoa de Energia mais Marte É uma pessoa Mais competitiva É uma pessoa É mais combativa E é uma pessoa Que normalmente Tem mais irritação Certo O Pita Solar Ele quer ser o popstar Ele quer ser o controlador Do certo Certo O Pita Solar Ele não tá muito assim Pensando no certo Ele tá pensando mais no brilho Sabe Ele é o popstar Ele é o O popstar no Marte Você tem que brigar Pelos seus direitos Ele é mais o Ministério Público Alguma coisa assim São pessoas onde O atributo do certo É mais importante Do que o atributo do famoso Mas do famoso No sentido assim Eu sou o melhor Esse é o Pita Solar Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o melhor O Pita Martiano Ele é o Pita Que quer assim Ter a garantia De que ele é o certo Ele não pode até Não ser o melhor Não importa Mas se ele não é o certo Ele tá bem Tá E ele tem muitos problemas De inflamação Porque ele se irrita muito Porque ele quer muito O aspecto do certo E toda hora que não sai do certo Que sai do certo Ele tá queimando Ok Só que esse calor É um calor Muito mais interno Do que pelo brilho Certo Então ele tem muitas Doenças que São relacionadas Ao excesso de calor no sangue Ok E o Keto Ele é de alguma forma Um Marte mais sutil Então ele tem Algumas doenças De queimação Marte mais sutil É um Marte mais sutil Que ele queima O tecido nervoso Ok Então ele faz com que Por exemplo Você tenha Perda de capacidade O teu músculo Começa a ter Disfunção Você começa a ter Um monte de espasmo Você começa a ter Eventualmente Algum tipo de Queda de cabelo também Mas assim Você começa a ter Meningite Por exemplo É uma coisa São infecções Mais fortes No sentido de que Foi por uma questão De excesso De julgamento Ok A questão do julgamento É muito importante Nesse aspecto Só que aí Você não tá sentindo Isso no corpo Porque você tá sentindo Isso mais na tua mente Certo E como uma coisa Mais sutil Ele Normalmente Não é uma coisa Que você resolve Tanto pela alimentação Da pessoa Você tem que fazer Mais coisas de mantra Mais coisas de Que vai fazer com que A mente dele Ele tenha capacidade De Dentro de uma perspectiva Do Ayurveda Ele tá queimando O sadhaka pita Nesse caso Do Queto Ele tá queimando A capacidade Do teu sistema De ter um discernimento Um sistema Teu computador Tá superaquecendo Ok E aí o sistema De processamento Do computador Para de funcionar E dar pau Seu sistema Não está mais respondendo Ok Certo O outro Não Foi assim O computador Tava no sol Aí pegou calor demais E aí Começou a ter Uma questão Do aquecimento físico E não numa questão Certo Então agora Cafa A lua Ele é o principal Organizador No universo Do Do Sistema de circulação De água Tá Então As pessoas Que tem Uma lua Mais presente Elas tem Muita água Na forma de emoção E muita água Na forma de líquido No corpo Que dá muito inchaço O que dá Muita instabilidade Em termos De flutuação Com a lua Ela Quando vai chegando A lua cheia Vai ficando Mais inchada Não sei o que E tal Quando vai chegando No período Mais influenciado Porque a ideia É o seguinte A lua Lá fora Atrai água Não é verdade Quando está a lua cheia Ela puxa a maré Se tem muita água No teu sistema Ela puxa essa maré Dentro de você Ok As mulheres Tava lua Talvez Irregularidade menstrual Essas coisas Teriam Talvez Irregularidade menstrual Pode ser Tanto por uma questão De mercúrio Por uma questão De instabilidade Não só a lua Mas assim A Mas essa lua Ela teria principalmente Problemas de inchaço Entendi Inchação pré-menstrual Isso seria uma característica Mais forte Do que ficar sem menstruar Porque a lua Que ainda que ela seja Todo dia diferente Ela tem um ciclo Muito bem definido Certo? Então nesse sentido Ela menstrua Relativamente bem Mas o processo É que é Muito estável Um dia Um dia ela está acordando Um pouco Mas o ciclo Não é instável Entendeu? A pessoa Com mais presença De cafa Ela tem Um 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 atributo De água Mas é um atributo De água Mais relacionado Ao sistema reprodutivo O chucra Dato Que é o tecido reprodutivo Ele Chucra e vênus Também Certo? Então chucra Governa principalmente O sistema reprodutivo Então as pessoas De constituição Mais cafa É Vão ter Nesse sentido Uma Um Uma apreciação Ao Ao Contato É Lipidinoso Maior Esse contato Lipidinoso Pode ser através Do sexo Pode ser através Da comida Pode ser Mas é muita Questão assim De Esse orgasmo Existencial É de vênus Tá? Tipo Lasanha Qualquer coisa assim Isso é vênus Em um certo sentido Isso É o cafajés Não é possível Todo mundo Não é assim não? Não Tem certeza? Quem vai comer Sem querer? Minha mãe Queria conhecer o outro A revolta Do vênus Dela Liga Ela diz assim Como é que é o Calma? Você pode que não Gosta de comer Ela diz assim Gente É Tem o mesmo O que comer Meu filho A minha mãe A minha mãe fala Se eu pudesse ter Uma pílula Para não ter Que comer A minha mãe também A minha mãe também Atenção Olha o fato Vênus Governa Esse aspecto Da libido Mas Esse aspecto Principalmente Do desfrute Vênus é um planeta Que desfruta A vida Certo? Pode ser passeando No parque Pode ser Comendo um sorvete Pode ser Uma relação sexual Pode ser no que for Mas tem esse aspecto Orgástico Ok? E isso também Está muito relacionado A A qualidade De muitas vezes Ficar doente Por uma Um descompasso De um critério Do que se sente Bela Ou belo Certo? O aspecto Da beleza Está em Vênus O aspecto Da atratividade Está no sol Eu quero ser atraente É uma coisa Eu quero ser bela É outra coisa Ok? É um outro processo Psíquico Júpiter É o planeta Que causa A capacidade De ser resiliente De ser Parrudo De ser assim Aguenta o tranco Certo? E ele tem Uma capacidade De gerar Nesse sentido também A possibilidade De resistir mais A desafios A tua saúde Enquanto Saturno É um planeta Que tem a tendência A te exigir E te catabolizar Júpiter tem um sentido De te anabolizar De te dar sustentação Para que você aguente Grandes demandas Ok? E ele também Está relacionado A esse sentido De estabilidade Paciência Perseverança E também vira Letargia Procrastinação Etc E tal Isso quando a gente Vê através Da data de aniversário? A data de nascimento O local E o Também Muitas vezes Tem que corrigir Horário de verão Não sei o que E tal E isso está marcado Aqui No X Ok? Nesse momento O nosso Nossa forma de ver Que é uma forma Dentro do nosso Sistema galáctico Dentro do nosso Sistema solar E dentro do universo Eles estavam colados Um em cima do outro Ok? Com o tempo Um passou a andar Um pouco mais rápido Do que o outro E gerou uma diferença Hoje em dia Mais ou menos De uns 12 dias Certo? Enquanto que o fundo Do pano está movendo Um pouco mais devagar A frente do pano Está movendo Um pouco mais rápido Em 2400 anos Isso significa Mais ou menos 12 dias de diferença 11 dias 12 dias 10 dias Depende da forma de contar Que é o que nós chamamos De astrologia Tropical E astrologia sideral Então as vezes Se você tipo Nasceu na beirada Do mês Na beirada inicial do mês Em vez de você ser Capricórnio Você é sastar Ou seja E basicamente Mas assim Isso daí tem Muito mais importância Do que esse aspecto A astrologia védica Ela olha 20 vezes mais O teu ascendente Do que o teu sol A nossa astrologia Olha muito mais O teu sol Do que o teu ascendente Nossa O signo também muda O signo muda De vez em quando E eu sou sardente De capricórnio Ah depende de alguma coisa Para mudar E é o mesmo Tipo Se é capricórnio Capricórnio Não Eu sou câncer Eu sou peixe Eu odeio Gente de peixe Gente olha só Maiores informações Sobre Ayurvedic Astrology Esperem Um próximo curso De psicologia védica Sim Ou Peguem Para se divertir Tá bom Estava te devendo Está entregue E aí Curtiu Quer saber como cuidar Ainda mais Da sua saúde Então entre em contato E marque uma sessão Amém